Música Os integrantes da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara estiveram reunidos na quinta-feira, dia 9, com moradores de uma comunidade quilombola no Distrito da Palma. Acompanhada dos vereadores Alexandre Vargas, Luciano Guerra, Pastora Lorena e Valdir Oliveira, a presidente da comissão, vereadora Deile Silva, ouviu as reivindicações dos representantes da comunidade, cujas principais demandas dizem respeito ao atendimento de saúde, ao abastecimento de água por poço artesiano e, principalmente, as condições da estrada. A comunidade não está mais sendo atendida pela Unidade Móvel de Saúde da Prefeitura e as condições de acesso também dificultam o transporte escolar. Nós temos estrada por causa do ônibus, que não estava entrando. A gente arrumou a estrada, deu o procedimento com ferramenta nossa, inchada, pá, e botemos os carros nossos para correr. A Unidade Móvel não entra mais, né? Temos 100 Unidade Móvel. E quando vinha, não tinha remédio, né? O pessoal ia ali, era receitado uma espécie, ó, precisa de um paracetamol, precisa de um dicofrenaco, né? Não tinha. O pessoal ia lá procurar, me deram essa receita. Não tinha. E o que tinha estava vencido. E agora já temos, já estava, nós não tínhamos remédio, agora temos sem o atendimento. A queixa específica é que a Unidade Móvel deixou de vir aqui atender essas 15 famílias aqui. E a explicação seria que aumentou a demanda em outras áreas e não houve mais atendimento aqui. Essa demanda já foi encaminhada para o Secretário da Saúde e nós vamos atender, vamos tratar diretamente com ele para vermos como nós podemos solucionar essa questão aqui para essas famílias. O subprefeito Paulo da La Poça assegura que já tratou sobre as péssimas condições da estrada que dá acesso à comunidade em reunião anterior na Câmara de Vereadores. Segundo ele, as reivindicações da comunidade têm sido encaminhadas ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural. A gente já teve outra reunião lá na Câmara até a respeito da mesma situação, né, e encaminhando ao Secretário de Desenvolvimento Rural lá o que a gente pode fazer. O que eu posso fazer aqui pela comunidade, no meu caso aqui, é dar o acesso à estrada aqui, né, que você vê que tem problema na estrada e nós estávamos com um grande problema de maquinários. Hoje nós vamos ter, agora nós temos o maquinário, tem um problema com o tempo. Então no momento que o tempo der uma melhorada, der uma estrada, a gente vai melhorar o acesso aqui à comunidade.